Ok, ok, estamos aqui de novo no DCS World, F16C, vai, é, o F18 aqui tá na ponta da língua, esquenta não pessoal, vamos fazer um lançamento de AGM 88, essas crianças aqui ó, temos um ninho de cobra ali, peraí, deixa eu ver se eu mostro pra vocês aqui, ó o que é que temos aqui ó, um SA2, toda essa estrutura aqui é montada automaticamente lá no editor de missão, depois de terminar o vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês lá, então temos lançadores, temos antenas, temos os caminhãozinhos de suporte, vamos ver se a gente tira ele de ação aqui, bora lá no básico, armamento AG, dois AGM, é, 88 no armamento AG, ó, tem eles, então é só fazer isso aqui ó, legadinho o bichinho, bichinho, é, do lado de cá, opa, vamos passar pra WPN, legado, vamos fazer o seguinte, deixa eu ver como é que tá as contramedidas aqui, vamos me prevenir né, vamos voltar aqui pra navegação, que a gente vê esse ar aqui ó, vamos subir um pouquinho aqui, opa, nem tanto, vamos colocar essa página em sói, beleza, só subir aqui, que negócio, quanto mais alto melhor, vamos nos proteger, que não é bobo, só tem uma orientação ali, beleza, 24, 25, tá bom, AGM, 88, deixa ele aí, ali, encontra, observe que o nosso alvo, peraí, deixa eu ver se dá pra ver, ele tá dentro de uma colina de, de montanhas né, é aquele esqueminha, que não falta aqui é montanha, então sobe mais, vamos subir pra 30, ou próximo de 30 né, sei lá, se na hora que o misto tá descendo, bate numa montanha né, peraí, peraí, só subir aqui, isso, 29, é, com esse rastro ali, qualquer um te vê no céu né filho, tem isso também, e vê de longe, pra quem não sabe, você quer ver? Olha lá, é o famoso rastro de condensação, abro oi piloto, ah é, só mudar um negócio aqui nessa tabela, é, nós estamos procurando um S2 né, tabela 1 não tem nada, tabela, tabela 2, ah tá aqui, vamos colocar, tira o 3, tira o 6, tira o 3, vamos deixar só o 2 e o S e volta pra cá, e aqui, você vai mudar essa busca aqui, C, T, R, aqui ó, se não me engano é a casa da, 8 segundos, ele faz a procura dessas duas antenas ali, não diminui esse aqui, agora é só esperar ele achar os caras, ou os caras mostram os dentes né, espera um pouquinho aí, só abaixar esse banco aqui, melhorou, Onde está você? Opa, já estou quase dentro e os caras nada, tem ninguém em casa não? Opa, apareceu um, vai mostra os dentes, como diz o outro, Achei, achei, só coloca ele na vista aqui, só ele travar em mim ali, vai que eu estou querendo travar em você também, vai fi, atira, TT, TT, me dá um TT, SA , SA, eu quero um ST, vai fi, atira, Vamos brincar com ele aqui, senhores Filho da mãe não atirou, filho Tá certo Lá vai Vamos soltar umas contramedidas aqui, né? E vamos correr Olha lá E ele atirou duas M Pegou? Só trimar isso aqui, senhores Pegou ou não pegou? Opa! Mensagem de texto chegando Não é WhatsApp, não é mensagem de texto Só aqui no DCS, né? Lá no foco não tem isso não, pessoal Se você quiser saber se um cara morreu, você tem que ir lá no mino e voltar pra cá Mostrar pra ele, ó, eu tô aqui E aí, morreu? Pera aí, deixa eu ver se ele tá 100% desativo ali Só reduzir esse aqui Ah Tá não, filho Olha lá Ah, meu Deus do céu Olha nós de novo Vai, mostra os dentes Opa! Peguei, peguei, peguei Calma aí, calma aí Ali, ó T-T Travado Deixa ele atirar Vai, vê, atira Também vou atirar Uhul! Uhul! Vem em mim, velho Deixa eu ver ele Acho que eu levo um trem na bunda aqui Ih, sai pra lá, bicho Manobras evasivas Confia nesse trem aqui, não, viu, velho Se tem conta-medida pra inglês, é, viu, velho Ah, mensagem de texto É, facin, né? Facin nada, né, velho Pera aí É, só desabilitar isso aqui Acabou a brincadeira, pessoal Opa Ele tá vindo aqui da esquerda, né? Pera aí É, já que nós estamos aqui Deixa eu descer lá embaixo Só pra ver o que que virou Pera aí Não precisa ir lá embaixo, não Pera aí Só sair dessa Desse sol aqui Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Só estabilizar ele aqui Fica aí Pera aí Fica aí, parceiro Deixa eu olhar lá embaixo Lá Que aqui é o DCS Nós tem câmeras ocultas Aham Um míssil Aham Disparou Aham Disparou 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 O que que sobrou? Ah Ele acertou as duas antenas Beleza Beleza Duas antenas Cadê? 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 Aqui, ó Acertou Foi o carrinho Mas esse carrinho aqui É uma antena Eu acho Pera aí Deixa eu voltar lá Deu pra pegar aí, pessoal? É Deixa eu mostrar lá no editor Pera aí Só sair aqui Pera aí Pera aí Só sair Pera aí Que eu tenho que salvar isso aqui Que não é bobo, né? Sei lá Se eu preciso fazer Alguma cena específica Vão salvando Não tem problema, não Ah, beleza Aqui, ó É Tá vendo esse monte de coisa aqui? Você não coloca um por um, não Pera aí Só ligar um negócio aqui Satélite Pera aí Só achar um lugarzinho bonito aqui Ah Aqui, aqui Ah, aqui, ó Não, aqui Não, aqui Aqui, aqui Não Vamos colocar aqui, ó Vamos supor que você queira criar uma missão de Supressão aérea, aí É Deixa eu ver aqui É AD 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 Ah Blá, blá, blá Não Tá aqui, ó AD Template 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 Aperta aqui, ó Aqui do lado Direito Da Da tela sua Tem a supressão aérea dos Estados Unidos E dos países que tiver aqui na lista No meu caso aqui Essa missão aqui Faltou, tem esses dois Tem, eu venho Ah, tem até mais Desculpa aí, pessoal Queimei a língua Você vem cá e coloca a Rússia No meu caso aqui, né Bom, aqui o que nós temos? Temos o S10 O S11 O S2 O S2 O S3 E o S6 De todos esses aqui O mais feroz aqui é O S10 O S11 Ah, eu acho que tá até na sequência aqui, né Eu acho que tá, né Vamos colocar o S2 Que é o que eu tô pegando ali Não, vou pegar o S11 Dá OK Vem com o clique aqui E clica Beleza? Volta aqui E apaga essa página aqui Senão ele vai continuar colocando os caboclinhos aqui Aqui, ó Isso aqui, ó Já tá configurado, ó Já tem todos os veículos que você precisa aqui Olha lá Copiou, Faria? Facinho, né, pessoal? Deixa eu tirar isso aqui Que não faz parte da minha missão, não Deu pra pegar, aí? Deixa eu tentar Fazer outro vídeo Com o S11 Mas é outro vídeo, pessoal Gostaram da dica, aí? Esquece de assinar De colocar o sininho lá, não, pessoal Assinar o canal Tem de dar o joinha no vídeo Senão o vídeo não comunica pra vocês Valeu? Aguardo o próximo vídeo Obrigado! Tchau! 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 Tchau!